Gautama Buda, o fundador do Budismo, viveu no norte da Índia no sexto século antes de Cristo. Seu nome pessoal era Siddhartha e seu nome de família era Gautama. Ele foi chamado de Buda após ter atingido a iluminação e realizado a verdade última. Buda significa desperto ou iluminado. Ele se chamava de Tathagata, enquanto que seus seguidores o chamavam de Bhagawa, o bem-aventurado. Outros se referiam a ele como Gautama ou Sakyamuni. Ele nasceu como um príncipe que parecia ter tudo. Teve uma criação luxuosa e sua família era de uma descendência pura de ambos os lados. Ele era o herdeiro do trono, extremamente belo, inspirador de confiança, majestoso e dotado de uma bela compleição e uma presença refinada. Aos 16 anos, casou-se com sua prima Yashodara, majestosa, serena e plena de dignidade e graça. Apesar de tudo isso, o príncipe Siddhartha se sentia preso no luxo, como um pássaro em uma gaiola de ouro. Durante as suas visitas fora do palácio, ele viu aquilo que foi conhecido como os quatro sinais. Isso é, um homem velho, um homem doente, um homem morto e um santo recluso. Quando viu os sinais um após o outro, a compreensão veio a ele, de que a vida está sujeita ao envelhecimento e à morte. Ele perguntou, qual o reino da vida no qual não há nem velhice nem morte? O sinal do recluso que estava calmo por ter abandonado a ânsia pela vida material, deu a ele que a indicação do primeiro passo em sua procura pela verdade deveria ser a renúncia. Isso significava compreender que as posses materiais não poderiam trazer a felicidade última que as pessoas ansiavam. Determinado a encontrar o caminho para fora desses sofrimentos universais, ele decidiu abandonar o lar e encontrar a cura não só para si mesmo, mas para toda a humanidade. Uma noite aos 29 anos, com um silencioso adeus, ele se despediu de sua esposa e filho que dormiam. Selou seu grande cavalo branco e se dirigiu para a floresta. Sua renúncia é sem precedentes na história. Ele abandonou no auge de sua juventude os prazeres em troca das dificuldades. Seguiu da segurança da vida material para as austeridades, de uma posição de riqueza e poder para aquela de uma seta errante, que se abrigava em cavernas e florestas, somente com seu manto esfarrapado como única proteção contra o sol escaldante, a chuva e os ventos do inverno. Ele renunciou à sua posição de riqueza, promessas de prestígio e poder, e uma vida repleta de amor e esperança, em troca da busca pela verdade, a qual ninguém havia encontrado. Embora muitos na Índia a tivessem procurado por milhares de anos. Por seis longos anos, Siddhartha se dedicou a encontrar a verdade. Qual a verdade ele buscava? Era entender verdadeiramente a natureza da existência, encontrar a felicidade derradeira e imutável. Estudou sob os mais proeminentes mestres da época, e aprendeu tudo o que tais professores religiosos podiam lhe ensinar. Quando descobriu que não podiam ensinar aquilo que estava buscando, ele decidiu encontrar a verdade por seus próprios esforços. Um bando de acetas se juntou a ele, e juntos praticavam severas austeridades, na crença que se o corpo fosse torturado, então a alma seria liberta do sofrimento. Siddhartha era um homem de energia e força de vontade, e superou os outros acetas em cada austeridade que praticava. Quando jejumava, ele comia tão pouco, que quando olhava a pele de seu estômago, ele conseguia tocar sua coluna vertebral. Ele se pressionou a realizar feitos supra-humanos de autotortura, de maneira que certamente teria morrido, mas compreendeu a futilidade da automortificação, e ao invés disso, decidiu praticar a moderação. Na noite de lua cheia, no mês de Vessaca, ele se sentou sobre a árvore bode, em Gaia, imerso em profunda meditação. Foi então que sua mente explodiu a bolha do universo material, e percebeu a verdadeira natureza de toda a vida, e de todas as coisas. Com a idade de 35 anos, ele se transformou de um buscador sincero pela verdade, em um Buda, o Iluminado. Por quase meio século depois da iluminação, o Buda andou pelas estradas poerentas da Índia ensinando Dharma, de forma que aqueles que ouvissem e praticassem, viessem a ser enobrecidos e livres. Ele fundou uma ordem de monges e monjas, desafiou o sistema de castas, elevou o estado das mulheres, encorajou a liberdade religiosa e a livre investigação, abriu os portões da liberdade para todos, em qualquer condição de vida, alta ou baixa, santo ou pecador, enobreceu as vidas de criminosos como Angulimala, e de cortesãs como Ambapali. Ele libertou a humanidade da escravidão religiosa, do dogma religioso e da fé cega. Ele atingiu o ápice em sabedoria e inteligência. Cada problema foi analisado em suas partes constituintes, e então foram reajuntadas na ordem lógica, com significado tornando claro. Ninguém podia derrotá-lo no diálogo. Um professor inigualável mesmo nos dias de hoje. Ele ainda é o mais proeminente analista da mente e dos fenômenos. Pela primeira vez na história, ele deu aos seres humanos o poder para pensar por si mesmos, elevou o valor da humanidade e mostrou que os seres humanos podem alcançar o mais alto conhecimento e a suprema iluminação por seus próprios esforços. Apesar da sua incomparável sabedoria e linhagem real, ele nunca se afastou dos simples aldeões. Distinções superficiais de classe e casta significavam pouco para ele. Ninguém era tão pequeno ou baixo que ele não pudesse ajudar. Frequentemente, quando uma pessoa sem casta, pobre e rejeitada, vinha até ele, seu respeito próprio era restaurado e sua vida era transformada de ignóbil para de um nobre ser. O Bunda era pleno de compaixão, caruna e sabedoria, banha, conhecedor do como e do que ensinar aos indivíduos de acordo com seu nível de entendimento. Ele era conhecido por ter andado longas distâncias para ajudar uma única pessoa, a fim de mostrar a ele ou a ela o caminho correto. Ele era carinhoso e dedicado aos seus discípulos, sempre perguntando a respeito de seu bem-estar e progresso. Quando residia no mosteiro, ele visitava diariamente os lugares onde os doentes ficavam. Sua compaixão pelos doentes pode ser notada por meio do seu conselho. Quem cuida do doente, cuida de mim. O Buda manteve ordem e disciplina, com base no respeito mútuo. O rei Passanadi não podia entender como o Buda mantinha tal ordem e disciplina na comunidade dos monges. Enquanto ele um rei, com poder de punir, não conseguia fazê-lo em sua corte. O método do Buda era o de fazer com que as pessoas agissem a partir de um entendimento interior, ao invés de fazê-la se comportar pela imposição de leis e ameaçá-las com punições. Muitos poderes milagrosos foram atribuídos a ele, mas ele não considerava qualquer tipo de poder sobrenatural algo de importância. Para ele, o maior milagre era explicar a verdade e tornar uma pessoa cruel em alguém bondoso por meio da compreensão. Um professor com profunda compaixão. Ele sentia o sofrimento humano e estava determinado a libertar as pessoas de seus grilhões por meio de um sistema racional de pensamento e um modo de vida. Buda não afirmava ter criado condições mundanas, os fenômenos universais ou a lei universal que chamamos de Dharma. Embora descrito como Loh Kavidu, o conhecedor dos mundos, ele não era considerado o exclusivo guardião da lei universal. Ele livremente reconhecia que o Dharma, juntamente com o funcionamento do cosmos, é atemporal, não tem criador e é independente no seu sentido absoluto. Cada coisa condicionada que existe no cosmos é sujeita à operação do Dharma. O que o Buda fez, como todos os outros Budas antes dele, foi redescobrir a verdade infalível e torná-la conhecida pela humanidade. Descobrir a verdade, ele também descobriu os meios pelos quais alguém poderia, de forma derradeira, se libertar da sujeição ao ciclo infindável do condicionamento com os malefícios que o seguem. No Três Maiores Homens da História, H.G. Wells declara, No Buda se vê claramente um homem simples, devoto, solitário, lutando pela luz, uma personalidade humana vivida, não um mito. Ele também deixou uma mensagem universal à humanidade. Muitas de nossas melhores ideias atualmente se encontram em estreita harmonia com sua mensagem. Toda a miséria e descontentamento da vida são devidos, ele ensinou, ao egoísmo. Antes de um homem se tornar sereno, ele deve cessar de viver voltado para os seus sentidos, ou para ele mesmo. Então ele se funde em um ser maior. O Budismo, com uma linguagem diferente, convidou o homem a se esquecer de si mesmo 500 anos antes de Cristo. De certa forma, ele estava mais perto de nós e de nossas necessidades. Ele foi mais lúcido quanto a nossa importância individual no serviço do que Cristo, e menos ambíguo quanto a questão da imortalidade pessoal. Após 45 anos de ministério, o Buda faleceu. Atingiu Parinibana, com idade de 80 anos, num local chamado Kusinara, deixando para trás numerosos seguidores, monges e monges, e um vasto tesouro de ensinamentos do Dharma. O impacto do seu grande amor e dedicação ainda hoje é sentido. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto